Participar de um grupo que tem características e problemas semelhantes ao seu parece uma boa saída para encontrar soluções para os negócios, não é mesmo? Pois essa é a proposta das soluções setoriais do SEBRAE, oferecendo às empresas e profissionais participantes informações, orientações, ferramentas, cursos e outras atividades específicas para o seu negócio, gerando melhoria nos resultados empresariais. Bom, como eu tenho uma empresa, uma clínica de nutrição, clínica esportiva, e nós temos outros profissionais trabalhando com a gente, além também da loja de produtos naturais e suplementos alimentares, então eu achei interessante inovar nesse mercado tão atual da nutrição e, claro, conseguir empreender cada vez mais, não parar aí no tempo. As soluções setoriais, elas visam para quem é do mesmo segmento, aumentar a competitividade, trazer mais benefícios com a implementação de uma gestão mais profissionalizada, redução de custos, aumento no faturamento, além de ter esse acompanhamento ao longo de seis meses. Fora o network que é criado dentro do grupo, onde eles podem fazer parcerias, propor novas ações também, então esse acompanhamento vem no enfoque também de disseminar essas informações e orientações do segmento, que são basicamente as mesmas necessidades. Eu acho que é um grupo muito interessante, porque são todos profissionais da área da saúde, mas cada um agrega uma forma diferente de pensar, de trabalhar, porque nós somos nutricionistas, médicos, tem dentista, fisioterapeuta, então cada um traz um pouco da sua experiência profissional, do seu negócio e eu acho que lá está todo mundo buscando praticamente a mesma coisa, que é saber inovar, saber empreender e o Sebrae está sendo muito importante aí no grupo para a gente em cada módulo, porque é sempre uma novidade e a gente consegue assim aplicar semanalmente tudo o que a gente acaba já aprendendo lá. As soluções setoriais não se limitam somente aos profissionais liberais, da área de saúde e casos médicos, mas também a empresas tradicionais, como reparação automotiva, bares, restaurantes e lanchonetes, que são as AFLs, chamamos de alimentação fora do lar, parte de beleza e estética, que nós temos bastante em nossa região. Então, onde tem um grupo realmente mais denso, nós focamos e fazemos esse projeto acontecer e esse acompanhamento de fato para resultados, geração de resultados. olhar empreendedor, né? E sim, também nas redes sociais, no que a gente já aprendeu, né? Aí no marketing de redes sociais, da parte administrativa, tanto Facebook, Instagram, LinkedIn, muitas redes sociais que a gente nem conhecia e que através do curso a gente conseguiu estimar e ver que o nosso cliente está lá também, né? Então a gente tem que estar onde o nosso cliente está. Isso eu aprendi com o Sebrae, né? E adorei muito o curso, foi uma surpresa para mim, mais do que eu esperava. E gostaria, sim, de convidar aí todo mundo que tem, né? Esse espírito empreendedor a não parar, a estar cada vez mais investindo e o primeiro passo realmente é procurar o Sebrae para isso. E quando eu iniciei os cursos, eu iniciei assim no EAD, né? Pelo site da empresa, cursos à distância, e aí que eu fui me inspirando, né? E querendo cada vez mais aprender com o Sebrae.